Aquele pessoal que se reuniu, Bilderberg, tem a ver com isso ou não? Klube Bilderberg, esse eu não estudei muito a fundo, tá? Eu tenho um livro assim, eu só dei uma folheada no livro, fiquei assim assustado com o negócio, mas eu nunca estudei a fundo. O que que é? É uma reunião de ricaços, tá? Poderosos, de todas as áreas. Político, banqueiro, econômico, tudo. Assim, você quer, o que seria uma versão assim mais visual disso seria o Fórum Econômico Mundial. É mais ou menos isso, sabe? Se reunindo a avó, todo mundo comendo do bom e do melhor, e tá lá, tipo, o presidente da Apple, o presidente do Google, todas as famílias dinásticas da Europa, não teve uma sobrevivente que não tá lá, tá lá no Clube Bilderberg, sabe? O Clube Bilderberg, ele é pior ainda porque ele faz um encontro muito secreto. Eu chamo de discreto, mas assim, os caras vão pra uma ilha, sabe? Um iate específico, sabe? Uma rota lá, que só você consegue. Tem foto disso, você procura na internet. Não, eu já pesquisei, porque eu tô escrevendo um livro, mas é ficção, mas eu pesquisei pra... Você começa a ficar assustado, você fala assim, que porcaria que é essa, meu? Eu achava exatamente, eu falo assim, não, isso pra mim é teoria da conspiração. Eu sou uma pessoa de direita, mas tipo, não caio nessas. Na hora que eu comecei a pesquisar, eu falei, velho, só que... Não, você fica assim, de cabelos em pé. Eu falo, meu, é muito assustador. Porque eles se reúnem, tá? E assim, falar rico, não é assim. Acho que se você for bilionário, ainda você não é. É, não é rico. Acho que se você for bilionário, você ainda não é convidado. Tem que ser assim, tipo, não, o cara é extremamente poderoso. Dinastias árabes, sei lá, ditadores. Tem ditadores que vão pra lá. Líderes, e assim, é líderes dos principais países. É país que decide. O cara não vai chamar, sei lá, Maduro. Não vai chamar um Zé Qualquer, entendeu? O cara quer, assim, quem manda no processo decisório do mundo, eles se reúnem para decidir, as governanças do mundo, para decidir várias políticas. Então, assim, é curioso que você fica assim, ah, não, mas é só uma reuniãozinha lá, tipo, é um jantarzinho dos ricaços e tal. Comer bem, vamos ficar falando de amenidades. É, comer umas lagostas lá e ficar fazendo fofoca. Todas as políticas de forte impacto na sociedade, que elas sejam top-down, que elas sejam assim, vem lá de cima e, assim, afeta toda a sociedade, sem ter um processo decisório, de fato, com discussão pública, geralmente vem desses negócios. Vou te dar um exemplo muito simples, que as pessoas até hoje, elas não entenderam o tamanho da encrenca na qual elas se meteram. Lembra do marco civil da internet? Claro. Cara, marco civil da internet, foi uma lei que eles tentaram passar, tipo, falaram assim, vamos tentar criar um marco. Aí começou a falar assim, peraí, que história é essa de marco? Porque algumas pessoas naquela época, sabe, que estão meio no centrão hoje, mas naquela época começaram a ficar preocupados, mas vamos controlar a internet? Ainda não tinha papo de fake news, sabe? Anterior a isso. É, foi tudo anterior, então, assim, não tinha esse aspecto cultural, né, da guerra cultural que eu tô falando, pavimentando o caminho. Se fosse o senhor, você iria falar assim, ó, eu preciso de um controle completo da internet. Ah, tá bom, controla, pronto, então pode controlar pra mim. Naquela época não teve, tá? Então começou a se... Ela falou assim, não, mas peraí, que história é essa de marco civil da internet? Vamos controlar a internet? Isso aí não vai ser uma coisa ruim? Bom, imediatamente, veio o grano internacional de várias entidades, e assim, a entidade que pagou outra entidade, que pagou outra entidade, que pagou outra entidade, aí você vai falar, ah, não tem como punir aquele cara lá atrás. Não, é... Virou uma zona. É... No qual você chamou várias celebridades no Brasil, lembra? Várias celebridades na TV, fazendo debate no jornal, falando, olha, nós precisamos do marco civil da internet. Eu olhava pra aquelas pessoas e falava assim, cara, só tem um detalhe engraçado. Eu acho que nenhum de vocês sabe consertar o modem. De vocês. Vocês estão querendo me falar sobre qual que é o modelo de gestão, sabe, de IP, de CAN, de não sei mais o quê. Um monte de coisa vai ser... É tão técnica, mas tão técnica, que você chama o pessoal de TI, o cara vai falar assim, não, peraí, eu conheço um amigo que ele vai conseguir te explicar. Então, mas aí aparece, sabe, um monte de celebridade dizendo, precisamos do marco civil da internet, senão a internet não vai ser livre. Ué, mas a internet não é livre? É, mas ela vai ser mais livre. Por que ela vai ser mais livre? Porque o marco civil da internet vai garantir a sua liberdade. Bom, passou o seu marco civil da internet com um grano internacional rodando aqui pra todo quanto é lado. Qual foi o impacto na sua vida? Foi zero? Você acha? Porque assim, o que que essa lei permitiu foi o seguinte, quase todas as coisas importantes que acontecem na internet, seu e-mail, endereço do seu site, histórico, suas contas, históricos, não sei mais o quê, tem um backup agora e um servidor lá no raio que o parta. Então assim, se o cara algum dia, tipo, vamos supor que só que, sei lá, alguém algum dia faça um inquérito ilegal, ele queira saber tudo sobre a sua vida, quer saber seu histórico de buscas no Google, não sei mais o quê, ele precisa entrar na sua casa, assim, sabe, com a polícia, não, ele começa a fazer isso. Você repara como depois do marco civil da internet, quebra de sigilo virou moda agora, quebra de sigilo, quebra de sigilo, quebra de sigilo. Por quê? Porque o marco civil da internet permite. Isso aí foi uma lei que veio de fora. Você acha que alguém aqui, você acha que algum, mesmo os políticos... Alguém pensou nisso? Pensou nisso? Não. Mesmo os políticos dos quais eu discordo do Brasil, tipo, 90% deles, você acha que algum tem inteligência para fazer uma coisa como essa? Vem tudo dessas reuniõezinhas, não sei mais o quê, não sei mais o quê. Aí, a parte que é pública, as pessoas falam como se fosse normal. Eu falo assim, então, meu, mas é só se juntar o público com a outra notícia que você não deu muita atenção. Teve reunião do clube Bilderberg, beleza, saiu de lá com um monte de coisas como essa. Então, globalismo é isso. Nós estamos vivendo numa era no qual, eu vou colocar um último ponto aqui, no qual a discussão entre capitalismo e comunismo, ela já estava caindo por terra. Você acha que o pessoal quer estatizar o Facebook? Não. Ele já tem controle sobre o Facebook, ele tem controle sobre o que as pessoas pensam. Coisas que assim, o Stalin não conseguia direito. Ele matava mais, mas ele não conseguia ter isso direito. Sei lá, o PDT da Tabata Amaral, ele está querendo, sei lá, estatizar o Twitter, ou sei lá, fazer algum... Não, ele está defendendo um monte de empresa privada. Ele quer estatizar, por exemplo, uma empresa que fabrique vacinas. E eu não vi essa proposta vindo da esquerda. Eles estão querendo justamente o controle. Quer dizer, eles estão favorecendo o lucro dessas empresas, se você for parar para pensar. Só que é só a Big Tech, só a Big Pharma, só essas empresas gigantescas. Porque é uma empresa tão grande quanto o Facebook, tem um bilhão de pessoas no Facebook, um sexto da humanidade está no Facebook. Você tem um controle ali, não é só econômico. Não. Controle sobre pensamento, controle sobre conversa, controle sobre... Cara, quanto vale isso, né? Quanto vale isso, entendeu? Como é que o Facebook é tão rico? Por que você vendeu a alma para ele? Lá naquele eu aceito que você... Tipo, clico aqui, clico com o tempo estava lá escrito a alma desse cara vale tanto, não sei mais o quê. Tem uns termos de uso da Amazon bizarros, que eles falam, mas que ele... Puta, precisa achar isso aí. Pesquisando, você acha isso aí rapidinho? Que eles falam que assim, ó, isso aqui não te protege contra ataque de cadáver reanimado por não sei mais o quê, bababá, bababá. Tá aí, você viu? Mano, não é mentira isso. Tá no Telegraph. Os caras se protegendo lá pra tudo. Eles já estão pensando no futuro, sobre umas coisas que você fala assim, cara, mas isso aqui não é coisa de gente doida. É, eu concordo com você, mas tá lá, o que eu posso fazer, Caceta? Nossa, mano. Então, tudo isso aí gera o que a gente chama hoje de tecnocracia, ou de estado tecnocrático, né? Você tem uma fusão entre empresa e estado. Você não tem mais uma clareza de onde começa o estado e onde ele termina.